Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Em estado grave, João de Deus perdeu 17 quilos e quis se matar na cadeia. A revista Veja traz uma reportagem com o estado de saúde física e mental de João de Deus, preso em Goiânia depois de acusações de abuso sexual. É a primeira entrevista que lhe dá desde que foi preso. Tenho vergonha de dizer, mas até para sentar na privada eu tenho dificuldade. Trecho da reportagem. Laudo encomendado pela defesa do médium diz que João de Deus está doente. Ele perdeu 17 quilos desde que foi preso. Não cuida da higiene. Anda com roupas sujas de urina e chora com frequência. João de Deus só não cometeu suicídio pois ainda tem sua filha pequena e não quer morrer sem voltar a vê-la. Além de não querer contrariar a Deus, escreveu o psiquiatra Leode Souza Machado, acusado de abusar sexualmente de mais de 500 mulheres que buscavam tratamento espiritual na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, Goiás. O médium concedeu a primeira entrevista desde que foi preso em dezembro. João de Deus diz que nunca abusou sexualmente de ninguém e conta detalhes de como tem sido sua rotina na cadeia. Tenho vergonha de dizer, mas até para sentar na privada eu tenho dificuldade, disse ele. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.